meu povo olha isso aqui vocês nem imaginem o quanto de variedade de plantas por metro quadrado aqui esse espacinho aqui acho que não tem talvez 3 por 10 talvez 30 metros quadrados meu povo falando aqui o que tem o que eu vou conseguindo lembrar olha pitaia um pé de frio uma cítrica não sei qual é um cítrico ali goiaba figo ora pro nobis bucha café deixa eu ver se tem mais algum trem aqui deixa eu ver se eu pulei algum eu estou aqui meio em cima de uma escadinha uma moita de pitaia já colheu-se aqui mais de 60 pitaia e tem umas flores formando ali uma futura pitaia algumas olha hoje nós estamos no mês de janeiro olha outra aqui a pé de fruta do conde roupinha não sei qual é a variedade começa lá embaixo e vem vindo para cá meu povo olha aqui mastruz não chama de mentruz não sei qual é o nome correto deixa eu ver aqui abóbora tem aqui também boldo deixa eu ver o que mais aqui mamão pegar um carregadinho de mamão deixa eu ver mais aqui o que ali hortelã hortelã deixa eu ver mais o que ali no meio tem abacaxi meu povo isso aqui precisa ser estudado pelo povo da da agricultura porque é um quintal e tudo que foi nascendo as pessoas foram deixando olha aqui ó hortelã uma moita de hortelã grama também tem grama a outra coisa que eu esqueci falar aqui ó uva um pé de uva as pitaia como nós já colhemos bastante tem algumas que os bichos começaram a comer e a gente foi deixando olha lá no alto mais uns mamões tem mais mamão ali que que eu não falei deixa eu ver se tem mais alguma planta aqui que eu não falei ah tem aqui também ó ó salsinha salsinha meu povo eu acho que eu não sei se eu consegui descrever vou mostrar todos que tinha aqui todas as variedades de de plantas mas é coisa que é incrível aqui acho que é mais um pé de pitaia ali ó um pé de pitaia que tá vindo ali mais um pé de abacaxi umas ramas de abóbora já se colheu algumas abóboras daqui e aqui aqui é um pouquinho mais fora desse quadradinho mas ó um pé de jabuticaba ali um pé de de como é que chama isso meu pai de sal erva doce e olha aqui mais umas plantinhas aqui pra plantar isso aqui meu povo é dentro da cidade é um não é sítio não é no quintal da casa foi nascendo o pessoal foi deixando 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 ah tem mais um aqui que eu não falei ó maracujá olha aqui enramando aqui ó e as pessoas ficam com dó de cortar e vai nascendo e vai deixando vai deixando vai deixando e vai ficando essa coisa linda essa variedade de de plantas tudo num pedacinho que eu assim calculando bem grosso modo eu acho que não dá que 30 metros quadrados que deve ser 6 por 3 é 18 metros quadrados de terra com tanta variedade depois vocês comentem se vocês já viram uma coisa dessa uma variedade tão grande de plantas num localzinho tão pequeno meu povo isso é benção isso é graça de deus um grande abraço fiquem todos com deus não deixem de comentar de curtir e compartilhar também com seus amigos olha lá lá adiante é o bairro aliás são vários bairros né é um culto aqui em cambé cambé norte do parará meu povo fiquem todos com deus um grande abraço e que deus abençoe a vida e o lar de cada um de vocês até o próximo vídeo se deus quiser e aí